MÚSICA 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 Quatro coisas lá que nunca vão se saciar A sepultura com seus mortos E a mulher que não consegue emprenhar A terra no chão que surge a água sem parar E o fogo que sobe em queimar E agora eu sei que só Deus é um em três Recebi pela terra A me salvará, quadrados se for Quatro são os pontos cadeais Os quatro ventos, os quatro anjos, Deus tem Quatro são os elementos, água, fogo, terra e ar São quatro os elogios também Quatro também Quatro coisas há que não se pode tolerar Por escravo que se torna rei da escrava Que se casou com patrão Onde é geniosa, consegue se casar E quem come tudo o que enxerga E agora eu sei que só Deus é um em três Por escravo que se torna rei da escrava A me salvar, quadrados se for Quatro são os pontos cadeais Os quatro ventos, os quatro anjos, Deus tem Quatro são os elementos, água, fogo, terra e ar São quatro os evangelhos também Quatro são os pontos cadeais Os quatro ventos, os quatro anjos, Deus tem Quatro são os elementos, água, fogo, terra e ar São quatro os evangelhos também Quatro são os elementos, água, fogo, terra e ar São quatro os evangelhos também Quatro são os elementos, água, fogo, terra e ar E aí